Te agrada? Me agrada? Começou uma coisa completamente artesanal, foi um esquema caseiro, foi um esquema de fitinha, de cassete, alguma coisa assim. Uns dois ou três dias depois eu fui apresentado para o gordo. E parou em 60, em 70 teve essa estagnação e em 80 voltou, a primeira facilidade de produção que realmente contribuiu. Então o Itabar é uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa assim, que antes ele estava à frente do seu tempo. O espaço era isso, graças à mídia impressa também o Itabar ficou conhecido, o Rumo, o Premer ficava conhecido, sabe? O que a gente tem é uma geração legal nos anos 80, nos anos 70 e nos anos 60 na música brasileira. Ele meteu o palco, não, porque fui abandonado, era genial, era genial, a banda dele é genial. Quem viveu, viveu, não vai ter mais isso. Mas eles continuam fazendo aquilo que eles sempre gostaram de fazer. Tudo que eu realizei, eu aprendi no Lira e aprendi naquela época. Ai, que bom! Eu adorei! Eu adorei! Eu adorei! Obrigado.